Continuamos a falar das histórias que marcaram a final da Taça de Portugal de 1969 entre o Sport Lisboa e Benfica e a Académica de Coimbra com a vitória do Benfica. No final houve uma grande festa entre as duas equipas. Já aqui também percebemos como é que tudo se passou dentro das quatro linhas, mas pergunto ao Alberto Martins, que esteve do lado de fora e na bancada, como é que foi vivido todo este dia? O ambiente era muito forte e era muito duro e havia uma grande tensão fora do Estado. Distribuímos os tais 35 mil comunicados, as faixas rodaram na zona da Académica e do Benfica. Isto era, a polícia procurava intervir, prendeu sete estudantes, a tensão era muito forte. Eu só soube à posterior que se a Académica ganhasse a Taça, eu estava no Superior Sul, nós tínhamos convites para ir para o camarote central, mas não quisemos. Mas estava no Superior Sul e sabia que a equipa da Académica iria lá para eu dar uma volta com a Académica ao Estado. Espero que aguentaria a dar a volta, não é? Mas o que poderia passar, a história não se rescreve, evidentemente, mas eu acho que os acontecimentos teriam uma dimensão forte, diferente, se houvesse uma alteração e uma diversidade nas soluções, porque haveria manifestações públicas dentro e fora do estádio, quer dizer, provavelmente a repressão que estava preparada também seria mais forte. É imprevisível esta distância nas circunstâncias de uma ditadura acusada. É preciso ver que estamos em 1969, oito anos depois do início da Guerra Colonial, num período de transição do marcelismo para o salazarismo, um marcelismo ainda pouco consolidado. As greves de Coimbra, esses estudantis, são, digamos, a primeira grande denúncia pública de que o marcelismo é o salazar com outras vestes, é a ditadura com outras vestes, portanto, não se sabe o que ia acontecer e a tensão era muito grande, era muito forte. O ambiente que o Simões e o Tony e o Mário já retrataram, a tensão era forte, sentia-se no estádio, à volta do estádio, nós tínhamos, nós estávamos carregados de medo e de coragem ao mesmo tempo. A situação era uma situação complexa. Em relação também ao que aconteceu depois no dia a seguir, houve repercussões daquilo que se passou? A imprensa, sobretudo, quer dizer, a notícia correu, evidentemente que estar-se 50 ou 60 mil pessoas no Estado, a notícia corre pelo país. A oralidade era um elemento muito forte neste Portugal, de 9 milhões de habitantes. deixou de se poder deixar de saber o que se passava em Coimbra na luta dos estudantes, que era uma parcela de luta pelo povo. Nós não podemos esquecer nunca que de 60 a 74 há 150 mil jovens que são desertores ou refratários em Portugal. E, portanto, há quase um milhão de portugueses que fogem da fome e da miséria de 60 até 74, mais de um milhão. Portanto, o país vivia, vivia, ouvia, sentia. Nós estávamos numa situação complexa. 40% do orçamento do Estado em Portugal era para a defesa, para as Forças Armadas. No 25 de Abril havia 150 mil homens em armas, Angola, Moçambique, num país pequeníssimo. Portanto, como somos nós. Portanto, a situação era uma situação tensa. O passa-palavra existia. O que se passou no Estado Nacional, soube-se. Os comunicados eram distribuídos e levados para as outras terras. A oralidade era a forma de se transmitir as coisas. E também a linguagem cifrada. Se virmos hoje, eu tive a oportunidade até numa publicação sobre os 50 anos da crise académica, de reproduzir alguns dos jornais, o Diário de Lisboa, os jornais do Porto, os jornais desportivos, a bola, como há bocado vimos. Havia uma linguagem cifrada a dizer o Benfica ganhou, mas a académica esteve muito bem, houve uma vitória de todos e tal. Havia uma linguagem cifrada para dar conta e que era feita pelos jornalistas que estavam contra o regime, ou que eram independentes ou isentos, mas sobretudo nestes jornais, eram jornalistas da oposição, que era uma forma cifrada de passar as suas mensagens. E algumas das coisas que eu ouvi hoje, diziam às tantas, trocaram de camisolas, camisola do Benfica, que era a camisola da gente, do povo, e a camisola da académica, que era a camisola dos estudantes, trocaram. Eu hoje sei que foi escrito pelo Batista Bastos, mas não estava assinada. Portanto, era esta forma, este linguajar, isto, naquele Portugal amordaçado, censura, teve uma importância brutal, brutal. Mário Campos chegou depois a contar no final do jogo o que é que se estava, até porque acabaram por perceber, não é, os jogadores do Benfica, o que é que estava ali em causa, mas aprofundou a questão com maior detalhe com os restantes jogadores? Não, aqui não houve, no final do jogo, nós todos fizemos, foi isto, foi comemorar juntos a final da Taça de Portugal. De facto, aqui o nosso presidente, quando estava no balneário, a tensão era bastante. E há um telefonema, nós estivemos aqui a rever agora, há um telefonema do Arthur Jorge, para o Vítor, para o meu irmão, que foi chamado, estávamos no meio da prolecção do treinador, e depois o Vítor veio e disse, olha, é para vos dizer o seguinte, tu foi no meu Arthur Jorge e a direcção da, o presidente e a direcção geral, está aqui assim na badeira, aquilo era baliza sul, baliza sul, atrás da baliza sul. Então, e o que é que disseste? E eu disse, tudo bem, a gente dá a volta ao campo, chega ali e para, depois se quiserem saltar, saltam. Foi assim uma cobertura. E, portanto, foi dito isso. Não ganhámos, porque senão, de facto, uma taça ganha e virado, toda a gente soltava, até o meu amigo soltava, aquilo. Mas, por isso é que se diz que, infelizmente, ou felizmente, não sabemos, ainda bem que não se ganhou. Quero contar também aquela história no aquecimento, já lhe dou a palavra, Tony, mas aquela história durante o aquecimento, que os adeptos não podiam reagir assim muito, porque a polícia estava ali perto, mas os jogadores foram conseguindo passar assim umas mensagens. Não, não tenho, não tenho, não tenho nenhuma história dessas, não. O que eu sei, vou contar uma história um bocadinho, melhor, melhor. Sim, eu disse um bocado de sagrado para aluniar, que era para tu contar a história do Francisco Lutava, em relação à forma como tu tinhas de trabalhar o Simões. Mas, muito bem, vou contar esta história que, vamos lá ver se eu consigo contá-la, não genuinamente, mas com mais graça, mais graça. O treinador, eu estava muito nervoso, o treinador era o meu querido amigo Francisco Adravo, que era muito jovem. Mano, apanhou a equipa a seis jornadas do fim, praticamente, porque o Maló deixou de ser treinador, o que é certa, a equipa foi ganhando, foi ganhando, foi ganhando, e chegou ao final da taça. Chegou ao final da taça, e naquele tempo não é como hoje. Naquele tempo, normalmente, com medo que houvesse, que os adversários soubessem a tática, metiam-nos todos num quarto do hotel para ninguém ouvir quando dava a tática. Não sei se bem fica, não sei se bem. Não sei se bem, não sei se bem, não sei se bem, não sei se bem, não sei se bem. Pronto, agora sabe-se tudo. Bem, e o Francisco Adravo estava muito nervoso, e que estava um calor, era em junho, estava um calor quente, não havia recondicionado no quarto, aqui não era um horror. E de maneira que ele começou a falar, e começou a falar das táticas do futebol, que é uma coisa que tínhamos ali, assim, jogadores mais velhos que ele, não é? Havia sete internacionais, havia, portanto, com experiência, e os outros não eram, mas eles eram, portanto, com experiência, começou a falar da taça de futebol, começou a falar no WM, começou a falar no 4-4-2, no 4-3-3, e não sei o quê, e cinco de defesa, e não sei o quê. E o calor a apertar, e ele não dizia, a equipa, o Rocha. Alguns dos mais velhos estavam. Era um chinês, que tem 87 anos, ainda é vivo, está em Coíbra, já. Grande Rocha. É o Grande Rocha, que era um grande jogador. Ele percebeu, ele não tinha jogado nos últimos jogos, já estava na fase, mas estava dentro, e foi para o banco, e depois ainda jogou. Isto, para ele, era uma confusão grande, para os chineses aqui no Andal, mas nem que, a esta altura, disse assim, ele tinha uma frase chinesa, que tu lembras-te, não é o Uiçalá, é o Uiçaká, que era o chinês, a portuguesão. Uiçaká, diz lá, mas qual é a equipa, que é lá a saber do WM? E depois, ele começou a falar, e qual era a parte positiva do Benfica. O Benfica atacava pela esquerda, que era o Adolfo, que era um cavalão, o moderno, que fez a esquerda, o Simões, que chegava ali, embrulhava, vai para o lado, vai para o meio, vai para o lado, andava ali assim, o Eusébio, que baixava ali, e, portanto, aquela parte esquerda, estrategicamente, tinha que acabar com ela. E então, ele disse, Ombário, perante lá os colegas todos, tu não podes deixar subir o Adolfo, que ele mete-se ali. Olha, tens de recuar mais um bocado com o Simões, depois mete-se um bocadinho para o meio, e o Eusébio, e o Eusébio, baixa ali para trocar a bola, tens de apoiar o Rodrigues, porque o Eusébio anda por ali, etc. Bem, e esqueci-me de uma coisa, tens de ser o terceiro da frente, que se escapa com o transcurador. Ah pá, eu olho para ele e disse assim, esse cara está maluco, então agora estava com estas coisas todas, como é que eu consigo fazer isto? Bem, e quando íamos no túnel, não era túnel lá naquela, para entrar para o estádio, o Chica Andrade estava tão enervado, que chegou a pé-me e disse assim, ouve lá, não te esqueças, tens de ver o Adolfo, tens de ajudar o Gervasso por causa do Simões, tens de correr o Rodrigues apoiar por causa do Eusébio e tens de ser o terceiro da frente. Eu disse assim, ô Adolfo, mas tu esqueceste de uma coisa, de quê? De um cociolo para meter nas pernas. Pronto, pronto. O cociolo era aquele que eu meto nas bicicletas, agora ele não foi eletro, para meter nas pernas, como é que era? Os putos não sabem o que é o cociolo para... É o apoio à bicicleta normal para ser elétrica. Como é que é que é capaz de... É uma história. O Tónio queria aqui para o teatro também uma história. Não, era esta. Eu, há bocado que estava a fazer isso, era para dizer, ô Mário, e aquela do que tinhas que cobrir as entradas do Adolfo, É essa, é do Adolfo, é segurar o Chibóis, é o Eusébio que vai ali àquela zona E depois não sei E eu essa, por isso é que eu estava a querer Mas tem-se de ser a terceira frente Mas ele, pode-se contar isto à vontade, porque o Francisco Andrada, por isso eu estou a contar Fez um livrinho com umas histórias recas e está lá contado Esta história Sim, sim Mais brejeira Não foi nas pernas Mais brejeira O por lá que eu tirei Poupei por causa da marca António, é um assunto que o António Simões já explorou aqui na parte inicial deste evento O facto de o Benfica estar contado com o regime Esta frase faz algum sentido para si, a partir do momento em que defendeu o Mando Sagrado? Não, eu acho que o Simões trouxe um exemplo Um exemplo que é um dos vários que podemos trazer à população em relação a o Benfica ser ou não ser um clube do regime Isso eu penso que é um estigma que não faz sentido Aliás, basta só ver que, de vermelhos para encarnados, basta também se quiser trazer um elemento que não apareciam os vermelhos mas apareceram os encarnados Portanto, isto é também Mas, para esta malta mais nova, em que as manifestações começaram a surgir no pós-25 de Abril A maior manifestação feita antes de uma das maiores, se não a maior, foi essa no Estado Nacional Porque essa foi uma manifestação ao vivo que não foi parada E teve efeitos colaterais dentro do próprio sistema em que se vivia E isso é um sinal, portanto, essa partilha que houve dos jogadores do Benfica com os jogadores da Académica E com a envolvência que havia dentro do estádio, portanto, dos adeptos Porque parece que todos estavam... Quer dizer, parece que havia uma identificação grande de todos aqueles que estavam envolvidos dentro do jogo Talvez aqueles que menos estavam, digamos, por dentro Talvez fossem muitos dos jogadores do próprio Benfica E os adeptos do Benfica presentes se aperceberam, portanto, daquilo que estava a acontecer Por isso, essa situação do... Quando falam... Quando se fala, quando se traz, portanto, à discussão que o Benfica é um clube do regime Eu penso que a história está feita para não estar aqui, portanto, a buscar argumentos para contrariar tudo isso O Benfica não é um clube do regime Há vários exemplos também disso, não é? António Simões, vou só dar aqui um dos exemplos Por exemplo, o primeiro hino do Benfica chamava-se Avante Benfica e foi proibido, não é? É o que eu, na pouco, tive a oportunidade de dizer Este clube tem uma história E tem uma história De liberdade Eu vou-vos aqui confessar Eu vi, assisti Por pouco tempo Que eu tive a oportunidade A Assembleia Geral do Super-Losboa do Benfica O jogador está aqui, o Zé Henrique Que nós estávamos proibidos Mas eu lá me esquivei e tal E ele pôs-me lá em cima Eu confesso Que hoje sou um homem maduro Com larga experiência Que o futebol me deu muito conhecimento Eu confesso Com toda a sinceridade E Não quero ser o O O O homem mais Mais benfiquista que os outros Esqueçam isso tudo Ok A grandes discussões Que haviam Por parte Dos sócios do Benfica A confrontarem os seus dirigentes Uma coisa incrível Uma liberdade de expressão Extraordinária Dentro daquele espaço Que era fechada Eu assistia a isso Ou seja Quando se põe em dúvida Daquilo que é matriz Deste clube É gente com algum complexo Ou gente que Tem Não consegue resistir Ao poder E à liberdade E à democracia E ao sucesso Que este clube Tem tido Ao longo de toda a sua história Isto é verdade É bonito dizer-se isto Pois é Mas eu digo Porque é verdade Se assim não fosse Quando se põe em causa Um clube Como o Sport Os boas do Benfica Tanto fez por este país Deu lições Do que é A verdadeira democracia Deu Deu exemplos Deu Deu exemplos de civismo Bom Então Todo o sucesso europeu No qual eu tive o privilégio De fazer Parte Que espalhou O futebol Pelo mundo inteiro Então como é que conseguia Ganhar tanto No estrangeiro Sendo De regime Até mas Portugal Tinha assim tanta força O seu regime Não O regime De Portugal Era um regime Ostracizado De um país Completamente Marginalizado Que a equipa De futebol Do Benfica E essa geração Fez Sentir A todo mundo Que havia aqui gente Com princípios Com valores E com grande Apetidão Para jogar futebol Esta é a grande verdade Eu não esqueço Eu vou escrever isto Está para sair um livro Que eu resolvi fazer Deixar o meu último documento De memórias Um livro de memórias E que eu vou contar coisas Inéditas E uma delas É referente A esta grande final Da-se de Portugal E demonstrar Ao longo De todos estes anos Que o Benfica é O Benfica O seu clube A sua matriz A sua história Avô Neto Filho Tudo isso E o Benfica É um clube assim Eu já disse uma vez E vou terminar com isto Ser do Benfica Meus queridos amigos Não é uma escolha A gente não escolhe Nós somos do Benfica Porque temos o sentimento Cá dentro É assim que nós somos Benficistas E portanto Não há nenhuma democracia Sem defeito É verdade Não há nenhum clube Sem defeito Mas este Este Nunca deixa Que os seus defeitos Ganhem as virtudes E portanto É por isso Que eu tenho Também que tem Eu tenho que dizer isto Porque isto É que é de cá dentro E eu já não sou novo E quando Deus Nosso tinha me levar Eu estava com receio Porque se calhar Não tinha tempo Para dizer isto Já acabou por dizer Alargamos também A nossa conversa A quem nos está a ver Aqui no auditório Peço que se identifiquem Também que questões Querem colocar aqui Nós temos o microfone Nós temos o microfone Vítor Forte A primeira pergunta É mais para o Toninho Mais do meu pai Quando estava da Académica Sonhava jogar no Benfica Ou Tinha 100% Conceição da Académica Não pensava Um dia Jogar mais tarde no Benfica A segunda pergunta Agora um bocado A Estação de Portugal Para o Simão Espartanico Qual foi o jogo Mais difícil que tiveram Na Taça de Portugal Seja derrota Ou vitória De vitória preferência A terceira pergunta Agora é uma faca De dois legumes O Simões falou muito bem Da Assembleia do Benfica Eu quero a vossa opinião sincera Do Toninho E do Simões Aquela foi uma Assembleia Que eu falei da outra vez A tortura com o Simões Que foi a entrada Dos gols estrangeiros Como sócio Simões Como sócio Toninho do Benfica Qual foi a primeira reação Achar que era um mal necessário Para a evolução do Benfica Descer um bocado no nariz Se calhar vai matar Um bocado na mística Como se referiu O Simões A tortura Particamos as três perguntas É pá Isso é quase Estar aqui quase Eu não adotei Mas eu vou-te dizer Muito rapidamente Em relação a Sabes que isto Os sonhos Foram comandando a vida Depois alguns Tornaram-se realidade Eu comecei Num clube Pequeno Que era o Anadia Depois Tive a oportunidade De poder Não carreguei os livros Ainda estei Algo bocado Fiquei aqui com as personas Um bocado cansadas Mas Não Não fiz aquilo Que o meu amigo Mário Campos Fez Porque se formou Em Medicina E eu depois Tive outro desafio Que foi vir Portanto Para Depois de quatro anos Que marcam a história Da minha vida Dentro da Académica Me ajudou a crescer Enfim Aquilo que já Já foi mais do que dito E que Me ajudou a crescer Como homem Também Como jogador E depois Entraste na faculdade de Direito Exatamente Também Também E depois E depois Surgiu este desafio Do Benfica Que Que Eu até nem Sabes que Eu não quero nada Cansar-me de dizer isto Mas o meu pai Era do Belenances E eu Também Em pequeno Também era do Belenances Mas depois Entreguei-me à causa Quando cheguei Ao Benfica Entreguei-me à causa Com paixão Com amor E depois Foram muitos anos Cá dentro E os outros lá fora Mas sempre cá dentro As suas questões Isto é pano para mangas Ou seja Bem Eu vou Dar-lhe Duas notas Tentando-lhe responder A primeira É dizer-lhe Que de facto Este clube Foi sempre um clube Liberdade O sócio Sempre teve O direito De contestar E perguntar E por outro lado O dirigente Sempre sentiu O sentimento Da obrigação De responder Era o que voltava Isso sempre aconteceu O segundo aspecto Eu vou lhe dizer Talvez as pessoas Não repararam nisso Não sabem Temos aqui Gente muito jovem Que Eu nunca joguei O Benfica Com jogador estrangeiro Nunca Nem nunca Foi treinado Por um treinador Português A não ser Pontualmente Uns mesinhos Ok Do nosso colega José Augusto E portanto Devo lhe dizer Que o Benfica Não foi feliz Ao ter escolhido O primeiro estrangeiro Porque se Efetivamente Você Vai por um estrangeiro Que houve até Uma discussão De estatutos Numa Assembleia Geral Que deu o poder À direção do clube Para se contratar Como é óbvio Devia ter contratado Um grande jogador Não fez isso Para permitir Que houvesse estrangeiros Devia ter tido Muito mais rigoroso Na escolha Ok O que não foi Agora Se efetivamente Foi por visão Daquilo que era o futuro Então Eu estou completamente De acordo Que o Benfica Estém aberto Para contratar estrangeiros Quando nós Olhamos para esse tempo Olhamos para o tempo de hoje Veja Do que é que o futebol Se tornou Como é que ele Se globalizou Em que é um processo Que não tem praja Nós vivemos Num futebol Com a partilha do negócio Não há Este futebol E este jogo E este negócio Veio para ficar Não há Alternativa Para isto Eu tive Já agora confesso De partilhar isto convosco Já que estamos aqui Que é Eu vivi quase 20 anos Nos Estados Unidos Dos anos 70 Eu fui-me embora E vi Por viver naquele país Que Todo o desporto Profissional Era um negócio E veja bem Que eles conseguem Fazer a combinação Do show Do espetáculo Com o negócio E não há nenhum Clube Esteja em falência Que eu saiba Em qualquer desporto Vejo a visão Quando em anos 70 Eu vou para os Estados Unidos E começo a perceber isto De facto Vejo que a Europa Está completamente atrasada A UEFA e FIFA Percebem E aos poucos Foram andando Já andaram tanto E já copiaram tanto Dos Estados Unidos Que agora anunciaram Uma coisa que eu já disse Há mais de 20 e tal anos É claro que agora Peço desculpa Qualquer coisa que eu Que eu diga Já disse Já tem tudo Muitos anos Ou seja Peço desculpa E então Já nesse tempo Falava Naquilo que agora Vieram anunciar A Mundial de Clubes E que é E porquê Que isto acontece Acontece Exatamente Porque a FIFA Não quer perder Para a UEFA Que já tem A Liga dos Campeões E aquilo que é O poder Da televisão Quem é que faz O grande negócio A televisão A televisão É que sustenta Tudo isto Sabe E portanto Nós verificamos Que não há nada A fazer O Benfica Tem que perceber Tudo isso Tem que estar à frente Tem que ter visão Tem que saber Fazer negócio Tem que saber Contratar Tem que saber Vender Fundamental Que os clubes Portugueses Percepam Como é que se Vende o produto O produto Só pode ser vendido Só pode ser Consumido Se tiver Qualidade E se tiver Credibilidade Sem essas duas Coisas Não tem Qualquer hipótese E o Benfica É aquele Que tem o maior Potencial Em Portugal E não só Juntando-se Os maiores Clubes da Europa Para não perder A oportunidade De participar Nesse mundial De clubes De forma A crescer Internacionalmente Quando eu olho O nosso clube E o vejo Que de facto Cresceu Cresceu muito Nacionalmente Mas precisa crescer Ainda mais Internacionalmente Tem que ser igual Ao Real Madrid Tem que ser igual Ao Barcelona Tem que ganhar Tanto como ganha O Liverpool Tudo isso E é necessário E é importante Que o faça Porque isso é O que vai ser No futuro A pergunta foi grande A resposta também foi Peço desculpa Ainda faltava outra questão Que tinha a ver Com a final Da taça mais difícil Que tiveram Uma resposta breve Para passarmos Não é para lhe dizer o seguinte Olha Quando se ganha Quando se ganha Explica-se O jogo O senhor vai lá E os jogadores E o treinador Dizem Os jogadores Cumpriram Perfeitamente O plano E tal Você está a falar De ouvir isso Eu não é E quando perdem Quando perdem Justificam-se Rangos de justificações É para o árbitro Não sei o que E tal E tal E aquele jogador Ouça A falta de cultura Desportiva Digo-lhe isto Com toda a frontalidade Porque agora Eu já nem tenho lugar Na prisão Já ninguém Me quer lá Portanto A falta de cultura Desportiva Em Portugal É Permanente Raramente Você vê Alguém A ter respeito Para a cultura Desportiva E vou terminar Dando-lhe estes Dois exemplos Recentes Para todos ouvirem João Mário Num estádio Zé Alvalado O treinador Resolve Fazer uma substituição A um minuto Do fim Neste caso Acho que não foi Muito inteligente E substituir O João Mário O pôr o João Mário No último minuto Nos estádio De Alvalado Não é A perspetiva E a inteligência E no contexto Em que isso se encontra Não foi uma boa Decisão Asobiu-os Asobiu-os Falta de cultura Desportiva Depois Aconteceu Com o Otávio Também Asobiaram O mesmo Razões diferentes Mas cá está A ausência De cultura Desportiva É claro No caso do Otávio Depois do que ele Disse Não estava à espera Que levasse aqui Um rango de flores Com certeza Mas O importante aqui É Investir Investir Bastante Na criançada Nas escolas Em tudo isso Hoje há Sub-16 Sub-18 Sub-20 Sub-17 Sub-14 É aí que se tem Que se investir Para que haja Essa cultura Desportiva Porque se não Houver Esse investimento Nunca mais Vamos ter Cultura Desportiva E a cultura Desportiva Faz parte do negócio Se você quer vender O produto Então também Tem que pensar nisso Era esta Ele não ganhou-me Um bocadinho Mas como Se calhar Ainda vamos a penaltis Ainda vou ter chance Vamos um bocadinho A prolongamento Foi um bocado A prolongamento Ainda vamos a prolongamento Quando você diz A mais difícil Aquelas todas Que se ganham Está a perceber São aquelas Que se mais Que se viralizam Por isso é que eu falei Na justificação E na explicação Houve Houve Finais da taça Que eu perdi uma vez Com o Vitório e Setúbal Não sei se o Zé Rico Desgaste-se nesse jogo Desgaste Desgaste-se nesse jogo Então já são dois Já são dois a perder E o Vitório e Setúbal Que tinha uma grande equipa E ganharam-nos 3 a 1 E nós fomos surpreendidos Mas o Benfica Tem uma história Vencedora Na taça de Portugal Que é simplesmente Extraordinária Portanto Sobre esse aspecto Há 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 finais e finais E aquelas que se ganham São as que ficam sempre na memória Aquelas que se perdem A gente não quer esquecer Vamos à próxima questão Ali atrás Bem Antes de mais Boa tarde Chamo-me Yuri Barros Vou tentar ser um pouco mais breve Porque há mais questões De serem feitas Obviamente Mas a minha questão Acaba por ser para os quatro Embora em perspetivas diferentes E pegando num aspecto Foi aqui levantado Pelo na altura Presidente da Associação Académica De Coimbra O Sr. Dr. Alberto Martins Houve uma carta Que o Ministro da Educação Nacional Na altura Germano Saraiva Tinha enviado ao Presidente do Conselho Que o Sr. Alberto Martins Disse que a carta dizia De grosso modo Ah Tínhamos cuidado Com a equipa da Académica Que não só cumpriu Com os procedimentos Mas Não se pune a equipa E no caso de eles não virem Tenha-se de prevenção A equipa do Sporting Que tinha sido A equipa semifinalista Vencida pela Académica Nesse contexto A pergunta que eu tenho É muito breve para os quatro Embora para o Sr. Alberto Martins E para o Mário Campos Na perspectiva da Académica E para o António Simões Na perspectiva do Benfica Na perspectiva da Académica Alguma vez esteve Alguma vez se é considerado A não ida Ao Estado Nacional À final da Taça de Portugal Se sim Se não O porquê E para o António Simões E o Tony Caso essa não ida da Académica Tivesse acontecido Ou seja Caso tenha sido O Sporting Algumadora A ir jogar A final do Jamor O que é que considerariam Que o Benfica iria fazer Iria disputar o jogo na mesma Não iria E marcaria uma posição Uma falta de comparência O que é que achariam Que o Benfica Qual seria a postura do Benfica Na altura já era presidido Se não me engano Pelo Dr. Borges Coutinho E antes de mais Muito obrigado Pela vossa presença Aqui neste evento A equipa de futebol da Académica Tinha autonomia Mas a Direção-Geral Da Associação Académica Nunca pensou Em qualquer circunstância Que a Associação Académica Futebol A equipa de futebol Estivesse ausente Da final Aliás Troquei impressões Aqui com o Mário Campos Que não era preciso Porque sabíamos E conhecíamos Esta realidade Mas esse problema Nunca se nos colocou Colocou-se Pelos vistos ao governo Que temia Que a radicalização Se aprofundasse Até ao limite Da Académica Não estar presente Isto na circunstância Das pressões Que existiram A televisão Não passou o jogo As autoridades Dos ombros É melhor não intervir Porque intervindo Seria uma barafunda E a situação Política Que isto E a indesequenha Diário Seria muito mais grave Aliás Eles estavam com medo Estavam com tal medo Que o chefe de Estado Ministros Governo Ninguém lá foi Ninguém apareceu Bem E a televisão Também não foi Mário Campos Nós nunca Pensámos em não ir Nem nunca foi discutido Entre nós Nós estávamos Há um mês e meio A fazer Essas lutas Essas eliminatórias Com o luto Com isso Com aquilo Nós naturalmente Pensávamos Ir Afinal nunca Foi uma coisa Que mais tarde Eu ouvi isto Esta coisa Esta carta ali depois E depois Mas Na nossa parte Nunca houve ninguém Que pressionasse Que não fôssemos Ainda a final Era um momento Muito importante Para a nossa afirmação A todos os níveis Ou seja Estaria fora De qualquer equação Não irem esta final Não houve pressão nenhuma Tony Não, eu acho que Essa questão O peso De uma final Como esta Tinha Teve a importância Que teve Sendo disputada Entre a Bifica E a Académica Se eventualmente E aí já não sei Se isso era viável Ou não Se os regulamentos Permitiam ou não Aí já estávamos Já estávamos Numa outra Situação Que completamente Diferente Portanto Uma coisa Aliás Não sei Qual seria A decisão Que o Bifica Tomaria Mas com certeza Que seguiria Aquilo que são Que os regulamentos Ditariam Não sei qual era A posição Mas uma coisa É esta Uma coisa É Benfica Académica E outra coisa É Benfica Sporting Portanto Ali já Aliás A Académica Nunca iria perder Aquele trunfo Que era Estar Num palco Como o Estado Nacional Portanto Isso era Dar tiros No pé Embora 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 Pudessem Ainda Havê Dividendos Quer dizer Porque se iria Escalpelizar Porque é que A Académica Acabou por não Estar presente Não é Mas não ia perder Aquela oportunidade E a forma Como acabou Nunca se colocou Essa hipótese Na nossa parte Eu apenas vou dizer Que Tendo em conta Aquilo que estava preparado E aquilo que foi A resistência Do regime Que a Associação De Futebol Académica Conhece Percebe Perfeitamente Que este jogo Até passou a ter Mais importância Porque era A grande oportunidade De manifestação Contra o regime Portanto Iriam sempre Aparecer Mas Seria um desperdício Não aparecer Porque o futebol Tem tanta força E a manifestação Através De um Um ato esportivo E ainda por cima Com a presença Do Benfica Mais Mais Era importante A Académica Estar presente Sim E vamos à última questão Aqui Estamos perto do fim Boa tarde O meu nome é Francisco Silva E eu queria aproveitar A presença De quatro pessoas Que apesar da paixão Pelo futebol Têm também De enorme intelecto Basta ouvi-los a falar E pessoas que Jogaram o futebol Mas também fizeram Parte da Academia A minha pergunta É acerca disso mesmo E só recordar O que aconteceu A 27 de maio deste ano O Benfica É campeão E por causa dos festeiros A Feira do Livre Fecha um pouco mais cedo E houve uma grande celeuma De várias pessoas Que achou Que era incompreensível Fechar-se um espaço cultural Por causa de uma festa De futebol Ora Eu não concordo Eu fui aos jogos todos No Cheio da Luz Quando a equipa feminina Lá foi Fui também Fui às modalidades Fui a jogos fora E esta terça-feira Fiz o meu último exame E terminei o primeiro ano Em licenciatura Em Engenharia Física Portanto eu não acho Que seja impossível Gostar-se de futebol E gostar-se da cultura E hoje Falou-se Inclusive Disso Portanto a minha pergunta É como é que se explica A tanta gente Em Portugal E é tão boa gente Que se pode amar o futebol Que se pode amar o desporto Que se pode ter esta paixão Inexplicável E ao mesmo tempo Gostar-se da cultura Obrigado Gostar-se de Da cultura Da cultura Quem quer começar O normal O normal É gostar-se do desporto E da cultura Mas o país Nisso O nosso país Acho que Nós Temos muito desporto De facto Nos últimos anos As crianças Quer que seja O futebol Quer que seja Outras modalidades Está Distribuído Por todo o país Está imbuído No espírito Das crianças De 5 anos Já que o desporto É importante O futebol É importante Etc O que não é muito Importante No desporto Isto agora Aqui Quem tiver A carapuça Eu tenho Dois netos Dois netos Um gêmeos De 5 anos Rapaz e uma rapariga E portanto Vão Andam no futebol Quero ir para o futebol Veio o rapaz Ela também E andam lá No futebol O espantoso Disto Eu não sei Isto aqui Assim Eu acho Que os grandes clubes Fazem mal Não sei Se Benfica faz Não sei Mas é incrível Mas é incrível Que os pais Portanto A minha filha E o meu genro Receberam Uma carta Do Sporting Lá da zona Que é uma filial Para ir lá treinar Com 5 anos Eu acho Eu acho que isto é Não faz sentido Não faz sentido O scouting Já chegar aos 5 anos Não faz sentido Não percebo E depois Os problemas Que isto tem Que é que Os miúdos Têm esta idade Andam com os outros Os outros Também querem Jogar Também querem ir Estragam os fins de semana Os pais Os avós E não ganham nada Com isso Quer dizer É uma coisa Que isto não tem Não faz sentido Nenhum A formação Também tem que ser Pensada Ao nível nacional As crianças Têm que estudar Eu tive Eu tenho Um sobrinho Que esteve aqui No Benfica O filho O neto Do Moral Que já faleceu Que era o Manoel Campos Que jogou No CHU 23 No Junos No Benfica Há pouco tempo Que é um novo futebol Aleijou-se Aleijou-se Teve muito tempo Aleijado E não sei o quê E depois Não sei se foi um mês Foi dois E abandonou o futebol Mas esse tinha por trás Um suporte grande Os pais Os avós Os tios Os primos E aqui Estão licenciados E portanto Aportaram sempre com o miúdo E o Benfica aqui Apoiou Porque ele A parte escolar E portanto Ele abandonou o futebol Mas foi estar Para a universidade Já tinha o 12º ano Mas os outros Não têm Se aleijam Não têm Não têm Uma enxada Portanto A escolaridade é importante E aos 5 anos É um exagero É só isso que eu queria dizer Alberto Martins Em relação a esta questão Não identifiquei bem a questão Peço desculpa A questão tinha a ver com E peço ao adepto do Benfica Cristal É o Poder ser cultura E o desporto Em conjunto Houve crítica Eu acho que Na formação da personalidade A cultura E o desporto São Fundamentos Complementares E fundamentais Não pode haver Em nenhuma circunstância Uma dissociação Aliás A cultura desportiva A cultura desportiva É em si Cultura Forma de entendimento Do outro O relacionamento Nós temos um problema Na sociedade Nas sociedades atuais Tem um problema grave Que é O exacerbar Do individualismo E o individualismo Na lógica Do salve-se quem puder E cada um por si O desporto Pode ser um instrumento Brutal De capacidade Gregária E solidária De interação Entre as pessoas E se for um desporto Completo Seja ele qual for Se tiver uma dimensão Cultural É na sua natureza Gregário Coletivista Solidário E na tentativa De uma melhor Realização pessoal Portanto digamos O desporto É em si Na sua pureza E no seu rigor Uma realização Cultural Humana E humanista Mas essa É um desafio Que todos temos E que a sociedade Portuguesa tem A níveis brutais Portanto tudo o que seja Um hiperclubismo Manicaísta Segregador Ao nível social Ou cultural É a negação Do desporto Com cultura Esta final Da taça de Portugal Que nós aqui Estivemos a ver É uma expressão Brutal De uma dimensão Cultural Solidária Entre adversários Políticos Que numa circunstância Foram solidários Tónico Também A sua resposta A esta questão Entra aí Eu Isto Depois daquilo Que o doutor Alvaro Martins Disse Isto Não me diga O que é que eu tenho Mais a dizer Eu acho que está aqui A não sei Mas quero acrescentar Eu só gostaria De acrescentar Que de facto O desporto É O início O seguimento Da cultura Ou a cultura É o início Da prática Para o desporto Porque jogar futebol É um ato Cultural Além de ser Uma arte Em andamento Não é? Permanente É também Um ato cultural E mais Jogar futebol Quem melhor sabe Jogar futebol É aquele Que é mais culto Na especificidade Do futebol Mas se ele quiser Se ele tem Um intelecto Desenvolvido Porque o jogo Assim obriga E cada vez mais Então Mais possibilidades Ele tem De intelectualmente Tornar-se mais culto Portanto É uma ligação Forte Que o desporto Pode ser O grande estímulo E a grande motivação Para criar Para se criar A si próprio Muito melhor Culturalmente Eu confesso E termino Dizendo isto Para mim O futebol Foi A minha oportunidade Eu fiz carreira Eu sei Mas o futebol Foi O grande estímulo De eu não ter parado No tempo E ter evoluído Culturalmente E portanto Não tenho dúvidas Nenhuma Que essas duas coisas Estão ligadas Sempre tiveram E vão continuar Eu peço agora Ao doutor Alcino António Que chega aqui Até ao palco Há umas lembranças Para entregar Alcino António Benfica Legends Manager Entregar aqui Umas lembranças Aos nossos quatro Convidados de hoje Aqui falámos Do jogo em si Falámos Da taça De Portugal E falámos Sobretudo também De liberdade Foi assim Exato Peço Só para este lado Ok Boa tarde a todos Quero agradecer Em nome do Sr. Presidente A direção Rui Costa A presença De famílias Nós somos uma família E é com grande orgulho Que nesta plateia Está a família Do Sr. Mário Coluna A família Do Sr. Cruz A presença Do Sr. José Henrique E já agora A presença Do Sr. João Pinto Como representante Da federação E nosso grande ídolo Portanto Agradecer a todos E dizer apenas isto Isto é o estado Puro do futebol E obrigado a todos A filha do Torres Também Peço desculpa Estão os filhos Do Zeca E Doutor Peço desculpa A filha do Zeca A minha ignorância Histórica Do bem filho Podem mostrar à vontade Não é nada desagradável Podemos ver as lembranças também Do que é que o Benfica Também ofereceu Podemos ver É no facto É igual É a camisola alternativa Muito boa Para si a cara Sim Ou seja Aqui na plateia Muitos ficaram com inveja Já parecia Está lá Foi uma boa transferência Mário Campos É da cor preto É preto Está certo Está certo A gente com estes equipamentos Ainda somos alternativas Obrigado Obrigado Conversámos E agradeço aos quatro A vossa presença Conversámos aqui Sobre a final Da Taça de Portugal De 1969 Esta que foi Uma final Marcada sobretudo Pela luta Pela liberdade Obrigada Uma boa luta 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 Tchau.